We gon' rock it till the wheels fall off Hold up, wait For my ass to be acting too bold Take a seat Hope you're ready for the next episode Hey, 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 hey Hold up Hold up Hold up Hold up Hold up Isso que inicia o que pula as alvias O moleque é muito bravo O moleque é muito bravo Aê Patrick DJ, o cara do abacaxi Atenção, atenção, atenção Atenção, atenção, atenção A comando do DJ novinha pega essa visão Vai, rebola esse bundão Rebola esse bundão Vai, rebola esse bundão Vai, rebola esse bundão Vai, rebola esse bundão Rebola esse bundão Vai, rebola esse bundão Vem sarrando gostosão Na minha pica com tesão Vem sarrando gostosão Na minha pica com tesão Vem sarrando gostosão Na minha pica com tesão Vai, vai vem com tesão Vai jogar, 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 jogando e sai jogando, vai jogando esse bundão Dá aquele jogadão, 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 joga, joga, jogadão, 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 joga, joga, jogadão Vai jogando esse bundão, dá aquele jogadão, vai jogando esse bundão, dá aquele jogadão Isso inicia o Nicolás Alves, o moleque é muito brabo O moleque é muito brabo Aê Patrick DJ, o cara do abacaxi Atenção, 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 atenção A comando do DJ novinha pega essa visão Vai, rebola esse bundão Vem sarrando gostosão Na minha pica cutesão Vem sarrando Vem sarrando Vem sarrando gostosão Na minha pica cutesão Vem sarrando gostosão Na minha pica cutesão Vai, vai vem cutesão Vai jogar, 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 jogar Vai jogando esse bundão Dá aquele jogadão Vai jogando esse bundão, tá aquele jogatão Vai jogando esse bundão, tá aquele jogatão